Vou cantar uma canção que eu amo Que eu cantava com o saudoso João Paulo Viva o João Paulo Tua imagem desperta a fé em todo o mundo Desde o mais importante dos homens Ao vagabundo Com teus braços de mãe proteger Nossas crianças Que nasceram pra dar ao Brasil Mais esperança As mansões e os cazepres Santa Maria Tua bênção recebem Pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Santa Maria O Brasil que te adora Oh Santa Maria As mansões e os cazepres Santa Maria Tua bênção recebem Pela fé no milagre do amor Pela fé no milagre do amor Protegei com seu manto Santa Maria O Brasil que te adora Pela fé no milagre do amor Oh Santa Maria Eu te amo Eu te amo Ouviram dois pirangas Pela fé no milagre do amor A terra adorada Entre outras mil És o Brasil A pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada O Brasil O Brasil